E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiro Bora, partiu Aquecimento né, tá no aquecimento ainda, a gente vai começar de CT A primeira estratégia que eu gosto bastante de fazer de CT Eita porra, tomei uma W A primeira estratégia que eu gosto de fazer de CT é vir todo mundo pro escuro, tá ligado? Aqui do escuro você consegue três caras olhar pra varanda, dificilmente os caras vão ruxar pelo fundo E se os caras ruxarem fundo, não, os caras ruxarem escuro né, os caras ruxarem B Você consegue pegar a galera de costas, então eu acho que é a melhor estratégia, vou tentar conversar com a galera Aquecer um pouco a mira de AW que é a minha, ô cacete, sério amigo, bem chato Aquecer um pouco de AW, opa, caralho, os malucos jogam bem pelo jeito hein mano Vou encher o saco os amiguinhos aqui Tomar cuidado porque competitivo tem Friendly Fire né, o que é bem pentelice também Opa, tentei pescar e fui pescado hein É, peguei uma galera que joga bem aqui, eu sinto que vou ter problemas jovem O mais legal das ranqueadas, eu tava jogando muito com o Drizzy e com os moleques E os moleques são nível muito alto né, ranqueada tem que equilibrar o nível pra ficar legal Vai um fundo ruxo e alguns escuros Porque tem um milhão de coisas véi, um milhão vindo B Tudo B mesmo Não, não, fundo, fundo, fundo Passou dois varandas ali, caralho, fodeu mano, os caras vieram com tudo Boa, boa, já abriu um placar e já tá bacana Bom, eu vou de P90 I, B, C, não é B, é B5, 2 Que é, vou lá de capacete, ok Eu vou cobrir, vamos ver o que os caras vão fazer Pior que a gente não tá se comunicando tá foda hein Não ficou ninguém em meio Que merda hein Foda, tem que jogar com o time que se comunica, senão é embaçado véi Para não Recorri porque eu tava perdido, eu tava mega cercado ali Já era, caralho, ganhamos mais uma Você tá me tirando véi, 2 barra 0, ó Nunca matei tanto 2 barra 0, tá, 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 tá Bem nojenta mesmo, guys Vou tentar a varanda de novo Bom, a gente tá com uma vantagem da hora de dinheiro em cima dos caras Ahn Tem um cara ali falando que eu sou fake, esse par O Gol de Onigol mandou um óleo fake Será que ele tá realmente achando que eu sou fake? Talvez, deixa o cara achar né tio Eu vou cobrir varanda de novo Dessa vez eu vou cobrir um pouco mais recuado Esperar a comunicação dos caras né Opa, tão lá Ih carai Ah, tem um opinho Tem um opinho Tão no B Tão no B Tão no B, tão no B, tão no B Ih, me fodi véi Tão um belo tiro Os caras compraram arma Eles deram save nas duas Tão no B Hummm Vou de pena nojenta de novo Tão no Mizar Tão no B Pode deixar que eu fico bem de novo Alguém cuida meio Let's go people Tô sem alto Veja que ficou alguém meio Fim do Baranda 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 Caralho, estou trocando muito tiro com o cara e não estou conseguindo matar ele, meus brothers chegaram aqui no meio e cobriram Ah velho, tinha um escuro baixo Entrou, entrou, entrou o B Sobrou um cara Me pinga, me pinga, meu Escuro alto cara, escuro, escuro alto Desceu, escuro baixo Boa Pega a AWP ali, pega a AWP É reto, vai reto Aí Dropei a AWP aí Quero de AWP não Bom, puta os cara não pegaram a AWP, sério mesmo? Caralho, vai pegar, alguém vai pegar, não é possível Ninguém pegou a AWP, sério mesmo Ficar meio aqui Toma cuidado, toma cuidado Passou ninguém em varanda, sério mesmo? Tem um B com menos 28 3 B, 3 B, 3 B, tá 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 B, tem um com menos 28 Matei um Matei um, opa Nada Não, 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 me pinga, me pinga Matei dois Ah, caralho Tem um ali onde planta Vai pelo escuro, vai pelo escuro Porra, morri velho, o Malvas me pegou de baixo ali Tem quantos vinte deles? Dois, tem dois vivos Eu economizei bastante dinheiro nessa brincadeira aqui Então tá bom Meu time tá ganhando Se não é que joga bem pra caralho Boa garoto, a Wenderfield não joga bem pra caralho Ah, caralho Boa time Boa, só defusar Boa, boa Ah porra mano, peguei mais um time que tá ganhando, tô bem feliz velho Caralho Ó, os caras tão comendo meu cu porque eu não tô comprando defuse, é real né velho Preciso comprar defuse É quente, é quente Ahn, vou de alpha De novo Ih, kit de desarme, ok Olha, deu pra queimar dinheiro também nessa porra Boa meio Boa meio Boa meio de novo Como é que eu vou tratar o que eu me passei? Tomei muito a fim Ah velho, tomei um tiro já, ô meu deus Pesquei o cara, ó Da que gosta Dá totózinhos na arma, né Dá rajadinhas Ah, caralho Ah, o maluco tava mirando na caixa, velho Que merda, hein Que bosta, parece que eu queimei uma grana nisso aí Bom, B90, B52, B54, já é Cobri varanda agora A partida tá boa, velho Fique brada 4x2 Os caras tão indo fundo, eu vou varanda, beleza Eles vão tentar mudar a estratégia de qualquer hora Eles vão vir varanda, pãs Tem ninguém olhando varanda Mas tô aqui, eu consigo me garantir Ah, caralho Veio um varanda e me matou Que ótimo Tem que pegar na faca mesmo Vídeo, tem 3 São 2, 2, 2 Aí, ó, o maluco tá pelo meio, pegou os caras Ah, caralho, velho Ah, velho Tem um... Cuidado, cuidado, cuidado Ele tá de alto pesando Caralho, a galera desce o dedo no bagulho, mano Ah, puta merda Pelo menos matei na faca Tô feliz Tá foda, guys Tá foda, guys Ah, eu vou economizar dinheiro nessa, velho Sem dinheiro Nossa, tem um maluco dinheiro pra caralho ali Pra grenades Grenades e... Grenades incendiárias Puta, ganhou uma grana isso aqui, hein Economizar dinheiro que sobrar aqui de arma que eu vejo por aí eu pego Mas deu bem ruim nessa aqui, viu Gastei muito na última rodada, velho Comprei nem defuse nessa pra salvar Eu já vi um cara aqui Ora não, ora não, ora não, ora não Beleza, beleza, tem que pelo escudo, tem que pelo escudo Deixa eu ir mal, cara É, caralho Desceis Quatro Não, desceis Cadê, caralho Eu quero a quatro, tá aí, beleza Bora Olha galera, tá fazendo Bom, o time tá jogando certinho, mano Mas tá bem difícil a partida mesmo Os caras do outro time também tão jogando bem legal Ó, eu já vi ele lá no escuro Tem que ver que quatro estão lá Tem um B Tá B, tá B Tem dois B O bombe tá B, o bombe tá B Tem dois B, dois B, dois B Tendo pra B, tendo pra B Oscuro, oscuro Cuidado, cuidado Boa, boa 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 Que da hora, só defusa Só defusa Só defusa O brother tinha defusa Olha, eu tava sem defusa, se eu tivesse pego mesmo Muito bom, muito bom, jovens B B, três, quatro Tô só indo de P90 nessa porra Pau na bunda O negócio aqui é ganhar, cuzão Tá me tirando Comprar menos ganhado, eu não tô usando Ah, agarro o lado de pé e me sube o pin, boludo P nojenta Pegou um P90 e a gente se movimenta rápido pra caralho Ela não erra a tira, ela tá pelando pra caralho essa porra aqui Como eu tô querendo ganhar Boa Tem fundo Pescou Tem fundo Tá fundo ou varanda? 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 Ah, filha da puta, sério? Só a cabeceira do cara assim? Porra Quase me matou, filha da puta Boa Boa, ganha Ei, deu pra ir com o nome da Jinjin Pegar uma M4, é nóis B, eu tô com colete, tô com defusa E só preciso de outra Grenades Vamo que vamo time! Tamo ganhando, tá da hora 7x3 Já se a gente ganhar mais 5 A gente já vai entrar como Terror com uma vantagem absurda Aí se a gente der um rush todo mundo pela varanda Os caras não vão esperar não A gente já planta rapidão aqui, é nóis Tô me comunicando muito com o time não Porque os caras manjam Quando o time é mais fraquinho a gente tem que botar o nosso papel Mas como os Mike manjam um pouquinho Tem um B Tem um B foi todo mundo Dificilmente vai um só na B Opa Peguei um cara desprevindo e dá Tem um B escuro, escuro Vai pelo escuro pode disparar Já é por aqui Boa 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 jogar fomeada Bosta Vai B, vai B, vai B Tinha jogada ganhada de baixo ali O que vai aparecer Tem um mais de 70 Tem um pra atrasse, tem um pra atrasse, tem um pra atrasse Não tava acabando Ai caralho O Malvô que brilhou de quase nada errada Puta que merda Eu acho que é alguém só 7,4 Beleza B, 5, 2, 4 B, 4 Vou de Alpha Foda-se Isso é um centavo Eu não devia ter feito isso Meu pau na bomba Quero arriscar mesmo O cara vai me pescar, velho Ah, me fodi, sabia que ele ia me pescar, mano Entreguei a paçoca, né? Queimei toda a minha grana Bariguei uma alpe lá no meio Tá B, tá B, tá B, tá B, tá B, tá B, tá B escuro Tá B escuro, tá B escuro Tá B escuro Pô Nossa, entreguei a paçoca muito hard nessa Véi, tem dois vivos ainda Está tudo vivo ainda Na verdade Se tem meu definto é ping Não pode Bom, eu vou varanda de novo Porque a real é que fodeu tudo, né? Vou ser um puto pra comprar arma Eu quero um rotombaço, eu quero um rotombaço Não pode deixar virar não, velho Não pode deixar virar não Tem mais duas rodadas aqui Sobrei 500 Alguém tem flash, decote, qualquer coisinha Só já fundo Tudo fundo, será? Tá B de novo, velho Ajuda B, ele tá com menos 96 Que que vocês tão fazendo fundo, se é B, velho? Tá todo mundo fudido sem dinheiro aqui, ó Parece que eu tô indo agora Parece que... puta, fudeu Caralho, como é que eu não sabia que você tava subindo, mano? Logo que pareceu Tem um fundo, sempre tem esse diário Que bosta, viu, velho? Bem ruim mesmo Tenta matar pelo menos um, sei lá Opa, que preju do caralho Ou não 7x6, cara, nossa Que partida, velho, puta que pariu Bom, agora não adianta sobrar dinheiro, né? 7x6 Não, ainda sim Ainda dá sim Eu vou guardar nessa Vou guardar hard, mano Vem um B comigo, fazendo o favor Só um B, velho Tô indo, let's go Tô indo, vou varando, vou varando Eu não comprei nada, dei save, né? Porque se a gente perder, pelo menos sobra dinheiro pra na última A gente talvez desempatar Pode ser mais decisivo do que bem agora Vamos só dar parada aqui, mano Eu vou de brano e ir pra cima do cara O que tá acontecendo? Vou beber de novo Tem um escuro, tem um escuro, tem um escuro Ok Tá com menos 34 Tem que carregar, cara Ah, não deu O cara de AK Trambei o cara de frente de AK Não tinha o que fazer, não Bom, última rodada Pelo menos eu vou ter dinheiro nessa Dinheiro mais ou menos, né? Tenho que comprar uma penal winder de novo Razoável Razoável Jovens Tô meio mal Tô meio mal Tô meio mal O frame rate caiu porque eu cliquei fora Nem me liguei 7x7 Vamos lá Ahn Bom, preciso comprar colete Defuse E aí com o dinheiro que sobrar A gente vai comprar uma Olg Que eu gosto pra caralho dessa porra aqui Acha ela forte pra cacete Grabe o dinheiro Let's go Ai, por que foi todo mundo B? Todo mundo B, mano Será que eles estão esperando o rush? Tem ninguém escuro não, viu? Ah, então foi varanda Cuidado Fundo e varanda 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 veio onde? Ih, fundo, fundo, fundo Fundo Tem um alp e base terror Tem um alp e base terror Tem um alp e fundo Cuidado lá Ah, tem varanda Tem um alp Tem um alp Tem um alp Tem a porra toda, viado Estamos cercados nessa caralha Perdemos a última, pelo jeito A não ser que esses brothers se superem muito, velho É, se os caras virarem o jogo Boa Pespou bem agora Cuidado, não deixa plantar É, não vai ter muito o que fazer, não Uma outra sozinha, mano Conta três, coitado Não adianta salvar sniper, não Ele sabe disso Que acabou a rodada É quinze, não Não tô errado Nossa Boa, boa Ih, o maluco veio ver que tava de alp e veio pra cima que nem louco Bom, oito a sete, os caras terminaram na vantagem A partir da zero agora A gente tem que puxar todo mundo por uma só E plantar essa bomba o mais rápido possível Pelo menos agora ficou um pouquinho mais O dinheiro rende um pouquinho mais As armas são mais baratas E... Enfim Vamos gerar o rush a Vamos gerar o B Vamos gerar o rush a B Beleza, gerar o B De boa Esse é o Manny que os Mike me falaram que já caiu no desuso já Mas vamos que vamos É possível que os caras prevejam Eu não vou comprar nada não Vou com tudo Para não, só vai Vem B, vem B, azul Aí vai Vou ir por oscuro Ih, me fodi Tô cegão Matei um cara cego, velho Volta, volta Vira, vira, vira Ah, eu vou... Le dou um por oscuro Tá bem, bem, bem Um por baranda Vai virar ou não vai? Caralho Puta que pariu velho Escuro baixo Por cima tem também Boa Mano, o maluco tá sozinho O que ele pode fazer agora é correr Plantar essa bomba Os caras provavelmente vão achar que o maluco vai virar e que vai pra A, entendeu? Ele mandou benzão agora Nossa, o maluco foi muito bem agora, velho O Enderfusion jogou pra caralho Ai ai Ah, esconde tem outro Que merda, viu? Não, jogou bem, jogou bem Jogou muito, velho Que merda, viu? Ah, bom Já sabem, né? P90 Coletinho Vamo que vamo Vamo varanda? Vamo varanda Fundo e varanda Fundo e varanda Let's go, my brothers Eu prefiro quando o Rafa Eu pessoalmente prefiro quando o Rafa ruxa todo mundo num lugar só, tá ligado? Escuro baixo tem Boa Boa Vou pegar uma da Bucana Ô fiabo Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo, tomei Puta que pariu Não, voltou Tá varanda Não, voltou Tá varanda Espera 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 Pronto Bom, P90 de novo, né, velho? Vou apelar Hardcore Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Repetir nem sempre é ruim Porque também os caras estão esperando que a gente Os caras estão esperando que a gente vai que dei louco Passou 3B, cara Boa Boa, garoto Boa 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 Repete de novo Mata os caras se ligarem Tudo isso, tudo isso Vai por trás aqui pro malu conseguir pescar Azul 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 Eu sou dois, cara Boa Ih, fui pescado meio Cuidado aí na varanda Caralho, o maluco me pescou bonito Ah, que merda viu time Deu ruim Tá, pera aí agora Dá pra pescar Vamos de AW? Mais um pouco mesmo Fala Fala Tem mais cara de AW Eu devia ter dado eco Mantei muito ALP nessa porra Beleza, levei um pelo menos Boa Boa É, eu tenho uns dois, cara Os dois não ficou Os dois não ficou Tô indo fundo com a bomba Vai em escuro Tem um bomb Foi mal aí, velho Foi mal aí, time Pô, errei feio aqui, caralho Base CT Caralho, velho Isso é igualzinho a voz pra Chief, velho Porque eu sou o patife, diado Os caras sentem a voz igual dentro do patife, é foda Bota a cara não, o cara tá de teco Espero o cara ruxar Opa Vai, 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 vai Foi que foi, cuzão Boa, jogou muito Será que vai explodir essa porra? Explodiu nada Uh, garoto Olha aí, o leque, em primeiro Me segura, hein MVP no bagulho Vai tirando, time Tô falando, tô falando Tô falando, tô falando Go, go, go Sobrou uns três, cara, B Pô, trocou a bomba de novo, velho Caralho Tô indo fundo com a bomba O fundo, aparentemente, tá mais seguro aqui Pelo menos eu de AWP Eu tenho uma vantagenzinha de leves Puta, não consegui pegar o cara Peguei as costas aqui, hein Os caras vão pegar a gente pelas costas, velho Puta, velho, foi mal, não vi Ah Porra, não vi também mal Fudi Tentei, gente Tentei, tentei, tentei Não tô jogando tão mal, não Tá razoável Vocês sabem que eu não manjo nada de CS, né P90 Vamos gerar o B agora Tenta lá Só tomar cuidado com a primeira granada ali Beleza, beleza Avisa quanto eu vou atacar Vou dar escuro baixo Vou dar escuro baixo Não Tentei bomb, velho Vaza pra lá Ficou escuro baixo Que merda hard, hein Que merda Ai, 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 ai Caralho, caralho, caralho Pegou porta ali, hein Que merda Porra, vivo Quer me fuder Fala que me ama, seu filha da puta Isso é hora de ligar, velho Ai, que merda, viu Acho que deu Ou não Coloquei a bomba lá dentro E morri pro cara na porta Oh, meu Deus Ai, fuck Preciso da eco, mano Uma God P90 Pelo menos nessa Vamo aí Vamo aí varanda fundo de novo Cuidado pra não ser pescado Só que os caras tão com dinheiro Beleza, beleza Ai, 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 não trova, não trova Tô sentindo que vamo pescar, velho Cuidado Cuidado, tem um louco fundo Entrei varanda Ai, dorme, eu não tá dando pra Parar Boa Boa, tem um fundo, tem um fundo Cuidado, toma cuidado Tem um fundo O fogo foi plantado O fogo foi plantado Caramba, o meu Fujo Hard Eu não vou botar cara não Tô sozinho? Tô sozinho Dois arandas, dois arandas Espera desarmarem Ah, me viram Mal time Eu ia esperar os caras desarmarem pra matar eles Não, pode querer, beleza Ah, que merda Pior que os caras viraram bonito agora o placar, né A gente tava indo mal bem Não vai dar, galera Não vai dar, galera Que pariu Não sei o que fazer, na moral Vamo que Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver e depois a gente vira qualquer coisa Vamo ver, vamo ver Não taca nada Vamo no circo Por causa que Pra eles não saber Vou levar bomba no pé aqui, ó Se liga, ó Tá, tá limpo o B Vem bomba, pode plantar E eu liquidando todo mundo Caralho, o cara morreu mas ficou em pé, mano Ah, me pegou de AWP Ah, me pegou de AWP No meio ali De AWP não, de M4 Um cuida a varanda e o outro cuida escuro Ah, puta que pariu Ah, caralho Já era, já Os caras vão desarmar Que bosta, hein, mano Eu tô bem triste, guys Porque eu pensei que ia dar pra ganhar essa aqui Mas não deu não Eu tentei fazer a minha parte ali, ó Ainda meti um 25x18 Mas... Tem um tipo mais que morreu também Acabei com pouquíssima rodada vivo Hum... T-90 não tá funcionando mais não Mas vamo aí Só ver se eu consigo pescar alguém ali no meio Tá, enquanto isso o resto Vamos fundo aí de novo Fundo não, B, B, perdão B Ih, o pessoal não veio não? Quase Ih, caralho, veio ninguém Onde vocês vão? Não É mal Mi Tech 9 O outro tá brincando ali com as armas, velho Ah, sabe? Mi Tech 9 Tem um fundo, tem um fundo, tem um fundo Chorro de merda Tem um fundo e pelo escuro Tem um fundo e pelo escuro Tem um fundo e pelo escuro Cuidado Traz com o cara Boa Vixe Tem um escuro baixo Boa, valeu Bosta de munição, sério Vixe Morreu como? Alp, alp? Tá mesmo na porta, na esquerda Tá mirado, tá mirado Ele tá de alp? Na porta Não sei não, não vi a arma não Mal o time, não deu não Não, não pela grana Não tem, velho Puta que pariu Ai, caralho, mano Vamos o que? Vamos varanda Tentar pescar aqui Fora Varanda, beleza Vamos, vamos Vamos Passou dois Smoke Smoke, cara Tem um alp aí, cuidado pra não ser pescado Tentar limpar aqui Tentar limpar aqui, senão os caras não vão conseguir entrar Tão mirado Mal Não Não tem o que fazer não, time Já era É, pelo menos do que depender de mim já era já, né? Já entreguei a paçoca já Não, foi o melhor do meu time, né? 28 barra 20 Foi ruim Encara-lhe, encara-lhe Ó, só falta o meu time ganhar ainda Ah O cara vem de alp por baixo e é foda, velho É Valeu, time, valeu Foi mal aí, time, foi mal Foi bacana, foi divertido Foi divertido Eu não ganhei nada, sério mesmo Eu nunca ganhei nada, né, time Ah, foi bacana, foi divertido